Seja bem-vindo ao curso de Chefe e Liderança da Escola Web FBV Curso. Meu nome é Fernando Vale. Estamos agora dando início à aula de número 6. Funções desempenhadas pelos líderes. As funções que se investem, os líderes, podem ser primárias, quando se mostram essenciais ao desempenho da liderança, ou secundárias, quando decorrem na própria posição assumida pelo líder. São funções primárias. São funções primárias. A de diretor ou coordenador de atividades do grupo, que pode ser distribuída e delegada. A de planejador, dos meios capazes de possibilitar a total realização dos objetivos visados pelo grupo. A de especialista e centro de informações. A de representante externo do grupo. A de árbitro e mediador, com a decorrência natural de punir e distribuir recompensas. Então, essas aí são as funções primárias. São funções secundárias. A de apresentar-se como símbolo do grupo. A de ideólogo, que como a anterior, está muito vinculada à liderança autoritária, mas que é liberal. A de figura paternal. E a de bode expiatório ou vítima propiciatória em condições de crise ou consequente estado de depressão. Depressão, né? Então, aí as funções primárias e as secundárias, né? Você vê que as secundárias têm mais a ver com a personalidade do líder aí, né? E o outro mais com o cargo e a função, a primária. As sociedades modernas deram origem a vasto número de situações potenciais de liderança, nos setores de política, economia, lazer, trabalho e etc. Ante a compassibilidade dos grupos de interesses sociais, a autoridade subdividiu-se de forma a suprir as necessidades situacionais e atingir os objetivos específicos de cada grupo. A exigência de uma liderança eficiente e empreendedora no campo político decorre do crescimento do Estado e da economia. Particularmente no século XX, em face da rivalidade internacional com vistas ao progresso econômico, o líder moderno deve ser recrutado para cumprir objetivos sociais e políticos, com base no merecimento e no conhecimento especializado. Seu campo de ação é regulado por leis e normas jurídicas. Essa conceituação moderna difere essencialmente da tradicional, em que poderosos e rígidos sistemas autocráticos e de classes fechadas atribuíram aos líderes valores especiais de denominação. Essa foi mais uma aula do curso de chefia e liderança. Até a próxima aula!